Sem filtro pode ser? Sem filtro, celular, senhora pro amor Meu coração tá no sinal vermelho Parado, sem medo, sem muita pretensão Até pensei em te ligar mais cedo Mas eu pisei no freio, saí na contramão Hoje eu tô pensando em você Em tudo que cê sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Mas eu te quero sem maldade, baby Hoje eu quero boca a boca R&B com pouca roupa Fica louca, eu fico louca Fica louca, eu fico A gente junta é mó parada A gente não presta Zero compromisso se for sempre assim Entra nesse quarto sem a intenção de ficar Não vejo problema e não querem se apaixonar É que hoje eu tô sem filtro Célula, senhora pro amor Sem filtro, celular, senhora pro amor Célula, senhora pro amor Sem filtro, celular, senhora Hoje eu tô pensando em você Em tudo que cê sabe fazer Depois eu já não sei te dizer Mas eu te quero sem maldade, baby Hoje eu quero boca a boca R&B Fica louca, eu fico louca Fica louca, eu fico Ah, 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 ah Fica louca, eu fico louca FICA louca, eu fico louca Com Anna X Obrigado.